Ó, jogador da seleção expulsa a própria mulher de casa, eles estavam juntos desde a adolescência, jogou a Copa esse jogador, a Fabiola já vai revelar quem é, mas tem uma história por trás dessa confusão envolvendo um jogador que disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Gente, olha, o jogador é o Bruno Guimarães, olha essa história, ele saiu pra treinar e disse que quando ele voltasse pra casa ele não queria mais a namorada dele, a Júlia Magalhães, em casa. Eles ficaram juntos por sete anos, começaram a namorar ainda na época de escola ali, quando tinham 13 anos e o Bruno teria bloqueado todos os cartões da Júlia e ela ficou sem dinheiro até pra pegar um táxi depois de ser expulsa de casa. E olha só, ela contou, ela contou com a ajuda da mãe de uma amiga, né, esse jogador ainda, o Bruno teria obrigado a Júlia a assinar um documento abrindo mão dos direitos dela de união estável. É assim pra assim, né, ele ameaçava, eu termino tudo se você não assinar. Ela assinou, só que mesmo assim ela foi expulsa de casa. Agora a Júlia tá processando o Bruno, ela quer tentar anular a assinatura desse documento, que ela abre mão de tudo. Hoje o Bruno joga na Inglaterra, ele é milionário, tá? O jogador, essa história saiu no site Metrópolis, o jogador negou todas as informações. Ele joga no Newcastle da Inglaterra, ele tá super em alta esse cara. E ele diz que manteve ativo os cartões de crédito da Júlia por um tempo suficiente pra ela retornar lá ao Rio de Janeiro, porque nessa época eles moravam em Curitiba. E depois da divulgação dessa nota do jogador, a Júlia fez um vídeo, ele foi lá, negou tudo, só que ela fez um vídeo chorando, dizendo que é tudo verdade, que não adianta ele negar, porque é tudo verdade. Vamos ver ela falando. É tudo mentira o que tá escrito na nota. Ele tá negando uma coisa que aconteceu. Quando eu comecei a namorar, eu não tinha nada, eram meros estudantes de uma escola. Então, eu falo mais pra ser um alívio pra mim, porque esse tempo todo, muitas pessoas me procuraram, eu nunca quis falar sobre nada, mas acabou sendo publicado e eu tenho que falar, porque senão vai ser sempre eu errada, sempre. Ninguém pode ser chutado, como eu fui, feita de objeto, como eu fui. Ninguém, ninguém, porque eu fui desrespeitada de várias maneiras, não foi só dessas. Então, é sobre isso que eu luto. Olha, e essa menina, ninguém pode acusá-la, falar que ela tá com o jogador por causa de dinheiro. Ela namorava com ele quando ele era um adolescente, ela também adolescente, e ele não era nada no futebol. Ele não era nada no futebol. Não era rico. É. E aí, pelo que ela tá dizendo, qual é a mensagem que ela passa? Que quando ele começou a despontar pro futebol, começou a ganhar dinheiro, ele resolveu... Muda de... Terminar o relacionamento. Só que eles já tinham uma história juntos, e aí fica essa discussão agora se é... Como é que fala aquela... União estável. União estável. Então, ela, 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 a história que... Essa história é a seguinte, ela assinou, eles assinaram o contrato de união estável, aí ele, ele quis fazer ela, é, desistir, assinou, agora ela quer, ela assinou a desistência, agora ela quer a anulação da desistência, porque ela diz que ela foi coagida... Coagida, ela diz. A assinar, e assim, logo depois que ele teria mandado ela embora de casa, ele assumiu com a, que é noiva dele hoje, com uma moça que é noiva dele hoje. Ih, e deve morar com ele na Inglaterra. E foi morar com ele na Inglaterra, hoje ele ganha mais dois milhões de reais. Porque todos eles são fazendo isso, né? Muitas vezes, eles namoram jovens, começam a jogar futebol, depois são vendidos para o exterior, aí muda completamente, tem alguns casos aqui, né? Tem vários casos, o caso do que teve filho, que é o militão, teve o outro menino que jogava no São Paulo, agora que está no Manchester United, o ponta-direita lá, como chama, que também largou da primeira, está com a segunda, e por aí vai, quer dizer, eu acho que é melhor acertar a situação, acerta logo a situação para depois, né? Todo mundo tem direito a mudar.